Fala aí Ediguinho, aqui é o Elton É de falar, tô mandando ciagem pra você Dizer que eu tenho coisa pra contar As coisas que eu fiz, as minhas burradas Uma delas, quando eu coloquei fogo no corpo Falou Ô Bia Oi Olha quanta gente Manda pra tua rádio lá isso aí Vou deixar Manda aí É um drama né cara Bota Isso consegue Aqui eu não consigo resolver mais isso Tá bom Olha isso Ele fala que fez umas burradas E no final ele conta um negócio tão simples Uma delas, quando eu coloquei fogo no corpo Mano, que tipo de pessoa coloca fogo no corpo Meu Deus Eu não sei Eu nunca desrespeio Olha, a pessoa que se mata, a pessoa que faz isso Ele tem algum Dá algum tilt no cérebro Não sei Não dá pra condenar Mas Bia, pode levar esse ouvinte Tá bom, vai levar Merece uma oração né Merece uma oração Leva lá pastor Precisa de audiência Da rádio que você tá trabalhando Que você vai afundar ela logo logo Já venho zerada Já tá zerada Bia Nossa, que demais né Maravilha É É a vida né É a vida né Cara